E mais importante é que com a entrada dos novos países, o PIB de paridade de compra do G7 passa praticamente para 36,64%, quase 37%. E vocês sabem que a vinda da Argentina, da Arábia Saudita, do Egito, dos Emirados Árabes, da Etiópia e do Irã, é muito importante, porque eu não sei se vocês se lembram, e como vocês foram pessoas que estudaram nas universidades, sabem isso, vocês sabem que nós éramos chamados de terceiro mundo. Depois que cansaram de chamar a gente de terceiro mundo, começaram a chamar a gente de país em vias de desenvolvimento. E agora nós somos o Sul Global. Veja a mudança de nome, que pomposo que é, as pessoas agora falarem, vamos conversar com o Sul Global. O que é importante nisso? O que é importante é que o mundo está mudando. Não é só a xenofobia que está mudando, não é só o extremismo de direita, a economia também começa a mudar. A geopolítica começa a mudar, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai ganhando consciência de que nós temos que nos organizar. Vocês sabem que quando nós criamos os BRICS, muita gente achava que era uma piada. Muita gente não levava a sério, porque as pessoas tinham visto tantos outros grupos que foram criados, G15, C77, G, não sei das quantas, ou seja, e os BRICS eram uma coisa diferente porque tinha interesses comuns entre os países. Nós, ontem, conseguimos algumas coisas importantes, que é um avanço, para quem está nisso, participando desde 2009. É um avanço extraordinário, que foi, primeiro, a ampliação dos membros, porque você sabe que essas pessoas que foram escolhidas foram pessoas que já estavam pedindo há muito tempo para entrar nos BRICS. Não foi de forma aleatória, não foi por acaso que entrou fulano ou beltrano. É porque eram as pessoas que estavam na fila há muito tempo pedindo e reivindicando. Outros países vão pedir e nós vamos fazer da mesma forma, seletiva, criteriosa, escolhendo as pessoas de acordo com a importância geopolítica de cada país. O que está em jogo aqui não é a pessoa do governo, é o país. É a importância do país. Eu não quero saber que pensamento ideológico tem o governante. Eu quero saber se o país está dentro dos critérios que nós estabelecemos para as pessoas fazerem parte dos BRICS. Então, foi muito importante esse avanço. Eu acho que as coisas vão evoluir. Eu acho que vai ficar mais fácil conversar. Vai ficar muito mais fácil a gente juntar. Quem sabe, muitas vezes, vai se reunir o bloco dos BRICS com o bloco do G7. É uma boa reunião para discutir comércio, para discutir avanços científicos, tecnológicos, para discutir democracia, que está tanto precisando nesse momento. É por isso que eu saio dessa reunião extremamente importante. E também pela quantidade de países que foram convidados, como convidados especiais, muitos países africanos. Eu acho que é uma reunião civilizatória. Os países pobres também podem falar, também têm direito, também têm desejo. E o que nós queremos é poder expressar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente deseja trazer para o nosso povo com os países mais ricos. Eu acho que está na hora de começar a repartir melhor o pão de cada dia.